As vezes eu fico pensando em tudo o que acontece Crianças morrendo de fome, meu coração se confadece Uns matando os outros, é peste, é fome, é guerra Ninguém se entende mais, o mal tomou conta da terra O fim está se aproximando, já é última hora A vida está se cumprindo, Jesus já vem vindo e daqui vamos embora O fim está se aproximando, já é última hora A vida está se cumprindo, Jesus já vem vindo e daqui vamos embora As vezes eu fico pensando no que vai acontecer Muitos vão ficar chorando, lamentando a grande dor Mas aqueles que forem fiéis, vão morar com o meu Senhor O fim está se aproximando, já é última hora A vida está se cumprindo, Jesus já vem vindo e daqui vamos embora O fim está se aproximando, já é última hora A vida está se cumprindo, Jesus já vem vindo e daqui vamos embora A vida está se aproximando, já é última hora A vida está se aproximando, já é última hora A vida está se aproximando, já é uma hora E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL